Lá é seu Mister Produções, o inovador do Reggae Remix Onde tu andas, que não vem mais me ver Em nenhum lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bata a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Reggae Remix Oficial, sinta só a potência Vou te chamar no capadinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar no capadinho quando você precisar Por onde tu andas, que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá DJ Rogério Munique Se bata a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar no capadinho quando você precisar Vou te amar Vou te chamar no capadinho quando você precisar Vou te amar Todo Reggae Remix Vem me procurar Toda noite é só Vem me procurar Você me procurar Eu te allemande Vem me procurar Vem me procurar Ve загuz